Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar a Palavra de Deus, estimulando você a mergulhar nas Escrituras e a conhecer mais o Senhor. Bem, nos nossos programas estamos estudando sobre Jesus, a sua trajetória desde a sua primeira vinda, os sinais até a sua segunda vinda. Estamos indo bem devagarinho e no programa de hoje, conversando sobre o contexto da Páscoa, falaremos sobre o sangue do Cordeiro. Você está pronto? Preparado para ouvir a voz de Deus? É isto aí, deixe o seu coração bem aberto, pois o programa Os Gideões já começou. Muito bem, quando nós estudamos a Palavra de Deus e vemos as festas bíblicas, festas que Deus estabeleceu para marcar tempos, isto significa que são festas proféticas. Ou seja, cada povo, cada nação tem o seu feriado, tem a sua cultura própria, tem as suas histórias, tem os seus marcos dentro da sua história, mas o marco na história de Israel foi na Páscoa. Ou seja, a saída do povo do Egito e Deus estabelecendo uma festa. A primeira de sete que Ele estabeleceu para o seu povo. Todas elas com uma missão profética, uma visão profética, um cumprimento profético. E na Páscoa, em Êxodo capítulo 12, de 7 a 14, nós vemos que o Senhor falou também a respeito do sangue do Cordeiro. Vamos ver? Está escrito Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem, naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Deus, então, mandou que o povo preparasse, separasse aquele Cordeiro, macho, de um ano, sem defeito, o imolassem, cortando-lhe a jugular, tomassem o seu sangue. E com um essopo, ou seja, um pincel feito com uma planta lá, eles deveriam passar este sangue nas duas ombreiras e na verga da porta. Era um sinal e eles deveriam assar aquela carne e comê-la naquela noite. Esta era a Páscoa. Comeriam com ervas amargas, comeriam com pães ázimos, pães sem fermento. E o que significava este sangue passado na porta? Significava livramento, significava salvação, Significava que estavam livres da morte todos os primogênitos que estivessem abrigados naquela casa que tinha a marca do sangue. Significava que aquele sangue estava demarcando a bênção sobre aquelas famílias que ali estivessem. Estava demarcando que a morte não entraria. Em Hebreus, no capítulo 9, de 11 a 14, nós vamos ver que o sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário foi um sacrifício perfeito. Não se repete, mas foi um sacrifício muito importante. O seu sangue derramado era como o sangue do Cordeiro da Páscoa. Vamos ver? Está escrito Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aqui estamos falando que Jesus entrou no santo dos santos. Jesus apresentou ao Pai a oferta máxima pela salvação da humanidade. Ele apresentou o seu próprio sangue. Não o sangue de bodes, de ovelhas, o sangue de cabritos, nem de bezerros, mas o seu próprio sangue. Uma única vez. O sacrifício de Jesus foi perfeito. E aquele mesmo ato que aquele sangue do Cordeiro da Páscoa, passado nas ombreiras e na verga da porta, de todas as portas das casas do povo de Israel, ou qualquer casa em que crescem, na palavra de Deus, aquela marca do sangue traria salvação. É maravilhoso saber que nós temos esta marca na porta do nosso coração. É maravilhoso saber que o sangue de Jesus Cristo nos trouxe redenção. O sangue do Senhor nos comprou, nos tirou do império das trevas, nos tirou da morte e nos trouxe para a vida eterna. O texto de Hebreus continua dizendo, Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Eu já ouvi, às vezes, serem dadas algumas ilustrações com relação à morte de Jesus, como se o sangue de Jesus estivesse sendo pago ao diabo pela nossa libertação. Não é verdade. O diabo não é dono de nada, ele não recebe absolutamente nada, ele não tem a nossa vida nas suas mãos, nós pertencemos ao Senhor, pelo contrário, a Bíblia diz que o Senhor é a terra, a sua plenitude, até o diabo é uma criatura de Deus. Ele não tem absolutamente nada, ele não é dono de nada. O sangue de Cristo, ele foi oferecido como pagamento pela nossa salvação, oferecido a Deus, a justiça de Deus. Deus havia dito que o salário do pecado é a morte. Pecou, tem de morrer. Salário não é dado como um presente, como uma recompensa. O salário é merecimento. Você trabalhou, tem de receber o salário. Você tem o direito de receber o salário. Você pecou, você tem o seu salário. A morte. O pecado traz a morte. A morte não somente física veio ao homem por causa do pecado de Adão e Eva, mas veio também a morte espiritual. Morte não é aniquilamento. Morte é separação. Quando o corpo morre, há uma separação do espírito do corpo. Vai haver a ressurreição. Mas a morte, ela veio como consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas nós não fomos feitos para a morte. Nós não fomos feitos, você não foi feito para viver longe de Deus, para viver sem a vida de Deus. Nós fomos feitos para Ele, por Ele e para Ele. Portanto, o sangue de Jesus, como o cordeiro pascal, este sangue precioso, nos comprou a salvação, sendo pago o nosso resgate, a justiça de Deus. Foi entregue a Deus. Jesus apresentou ao Pai. Ele entrou no Santo dos Santos como sumo sacerdote, oferecendo o seu próprio sangue. Ele foi sacerdote, o sumo sacerdote, e Ele mesmo foi o cordeiro. Ele trouxe ao Pai, Ele trouxe a justiça de Deus, o preço da minha salvação, da sua salvação. O sangue do cordeiro. Precioso sangue do cordeiro. Por Ele nós fomos remidos, por Ele nós fomos comprados. Você já tem a sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Talvez você diga, ah, não, eu tenho esperança. Ah, não, se eu fizer por donde? Se Deus achar que eu mereça? Não é assim. Nós temos a certeza no nosso coração, dada pelo Espírito Santo que habita em nós. A própria Escritura nos diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. A Escritura diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Então você pode ter certeza da sua salvação, tendo o Espírito Santo habitando em seu coração. Você quer ter essa certeza agora? Quer? Ore comigo então. Feche seus olhos, curva sua fronte, se for possível, se ajoelhe. E ore dizendo assim, Senhor, eu quero te adorar nesta hora e te agradecer pelo sangue precioso de Jesus. Precioso sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário, eu te louvo, te adoro por teu sangue, ó Jesus, que foi o preço pago à justiça do Pai pelos meus pecados, pela minha vida. Por isto, nesta hora, eu abro a porta do meu coração. Eu quero ter a certeza de vida eterna. Eu quero ter a certeza de que o meu nome está escrito nos céus. Eu quero ter a certeza de que estou salvo e de que irei morar com o Senhor para sempre. Por isso, Senhor, eu te dou a minha vida. Entra no meu coração, perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e me dê uma vida nova a partir de hoje. Eu me entrego a ti para viver só para ti, hoje e para sempre. Amém. Pai, nós oramos pelas pessoas que nos assistem e que estão vivendo momentos difíceis. Aqueles que estão enfermos, sejam curados. Os que estão tristes pelo luto, sejam confortados pelo teu Espírito. Aqueles que estão em desespero, em angústia, recebam a tua paz. Aqueles que estão, ó Deus, oprimidos pelo inimigo, enfermos, recebam a cura, a libertação e a tua doce presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Tome posse das bênçãos do Senhor e viva como Filho de Deus, certo da sua salvação. Até o nosso próximo programa, quando aqui estaremos falando de Jesus, o nosso Messias, aguardando a sua vinda. Até lá, se Deus quiser. Tchau.